Para mim tu és um motivador, sonhador, um dos craques dessa nova escola Nunca desista, nós acreditamos em ti Yuri, orgulho da family Muito inveja sou porque meu boy, também quero fazer massa boy Homem já não tem força meu boy, eu te orgulho agora que meu boy Muito inveja sou porque meu boy, também quero fazer massa boy Homem já não tem força meu boy, eu te orgulho agora que meu boy Já não paro mais, já não paro mais negado Já não paro mais, já não paro mais Já não paro mais, já não paro mais negado Já não paro mais Eu peguei mudar a minha história para muitos não iria conseguir Mamãe disse filho ter cuidado muito a Gamadão em cima a Aladim Muito obrigado meu boy, pelo talento mano em saúde quero mais Já desmovelou muito cedo, não abaixa a cabeça, me motiva e sou samurai Victory, ohhhhh Oh-ohhh Sou de resta a fazer zoom Com todos os meus niggas de poco a poco a fazer combo Dizem essa forma não merece zoltgt, mas não tão entendesse Meio deus a chorar, a cantar o vlog, não sei o por quê Esse vídeo é o percor всё meu boy, também quero fazê massa boy Homem já não tem força meu boy, eu te orgulho agora que meu boy Muitas vezes é só porque, meu boy Também quero fazer mais apoio Mas já não tenho força, meu boy Vou de orgulho e algum ordem, meu boy Já não paro mais Já não paro mais Já não paro mais, nega Já não paro mais Já não paro mais Já não paro mais Já não paro mais, nega Já não paro mais NINGO LIVES NINGO LIVES NINGO LIVES Amém.